Neste meu primeiro vídeo, eu quero simplesmente dizer a toda a gente que tem depressão, neste momento, que a melhor solução para ultrapassar esta grande, mas grande, dor constante de sofrimento, de sofrimento constante, que a melhor solução está em a pessoa dizer, todos os dias, isso vai passar. Isso também vai passar. Uh oh! Eu vou olhar que triste para ele! Incrível! A primeira vez que eu vejo este cal, está aqui, como se conheci há anos, não? E é assim, tudo na vida tem solução, há solução para tudo, tudo mesmo, e tudo o que tu queiras, tu conseguis. Ei, DIQUINA! E aí Didi Obrigado Obrigado Volto sempre